E aí galera, beleza? Meu nome é Bestriski, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra nós um vídeo aqui na nossa série de Ark Gênesis 2, no Clâncer dos Guerreiros, episódio 8, acho que sim, episódio 8. E galera, é o seguinte, tenho trabalhado bastante galera, tenho trabalhado bastante, ajeitei os gigas aqui pessoal. Eu tentei colocar eles lá no fundo, como eu falei que iria colocar, porém... Quando eu cheguei aqui pra posicionar eles, eles ficaram galera, muito alto. Eles ficaram muito alto assim, a gente montado nele fica quase dentro do mesh ali do teto, certo? E aí eu troquei, então, coloquei os gigas lá dentro e aqui eu pus os Teresinos, já comecei a genética bruta galera. Tô fazendo genética aqui, agora precisa liberar o Mutator, né? Pra dializar o processo. Mas aí temos que fazer os bosses. Mas, antes de começar a focar nos bosses galera, tem várias coisas pra fazer aqui, certo? Mas, enfim, deixa eu mostrar até só mais uma nova área que eu fiz aqui na base. Que é... Esta daqui galera, ó. Aqui eu vou fazer, eu vou tampar na verdade, eu vou subir as paredes, vai ter mais andar aqui. E aqui vai ficar os bichos que não botam ovo, né? Então, ali estão os Megatérios, certo? E aqui os Tilacolios, tá? E eu já tenho mais ou menos a ideia, vou colocar Managarmi aqui em cima, vai ter outros bichos que eu vou colocar por aqui também. Beleza? Então, é isto! Tudo organizado galera, tentando deixar tudo organizado aqui o máximo possível. E aos poucos a gente vai construindo a base. Eu ainda não tive tempo, velho. Eu ainda não tive tempo de comer. Ou é sede? Acho que é sede. Pronto. Eu ainda não consegui um tempo galera, pra ir lá no RAG e montar minha basezinha lá, vocês acreditam? Que eu vou ter que fazer isso, talvez em live. Enfim. Mas, seguinte galera, o que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Vocês viram aí no meu inventário? Tá cheio de... É... negócio de... De pegar peixe. E tem essa armadilha. Eu vi um vídeo que o pessoal compartilhou. Em algum Discord, agora eu já nem lembro mais qual foi. Acho que foi da Cautorta. O pessoal da Cautorta. Que você... É um jeito muito fácil de você pegar peixes. Por quê galera? Porque o Shadow Mane... O tudo da Doma dele é passiva. E você precisa ter um peixe nessa cesta. E você chega nele e... Tchum! E... Passivamente. Sem deitar ele. Você pega ele, certo? Então... A gente precisa de muitos peixes. E quanto melhor a qualidade do peixe... Mais efetivo é a Doma, certo? Então o que eu vou fazer? Galera, eu vou pegar minha arma aqui. Já vão entender porquê. Vou levar meu Giga também. E eu vou procurar um laguinho que tenha... Aqueles... É... Aqueles peixes... Aquele salmão. Certo? E... Tentar achar o máximo... De level do salmão possível. Beleza? Galera, achei... Laguinho dos milhares, não. Mas tem um CyberTurf... Bacaninha ali. Vamos fazer o teste. Eu não sei... Direito, galera. Como é que funciona isso aqui. Mas vamos testar. A gente vem com essa armadilha primeiro. Coloca aqui nele. Opa! Ih, ele se assustou. Oh, meu Deus. Tem Piranha. Tá. Vamos pegar a nossa Espingarda aqui. Eita. Pronto. A Piranha foi. Tem mais? Pronto. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo agora. Eu nunca usei, cara, essa armadilha aqui. Não. Não funcionou. Pega. Beleza. Tá. O peixe tá ali. Vamos ver. O que eu vi, galera, era assim. A gente colocava essa armadilha aqui no peixe. Oh, meu Deus. Eu afastei. Tudo um barulho de treta. Oh, meu Deus. Tem... Bicho... Uma coisa batendo aqui. Dois comps, cara. Tá. Um já foi. Outro foi também. Posso tentar trabalhar em paz, galera? Tá. Cadê o meu só um a um? Tá aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se agora eu consigo. Ele se assusta com a gente, né? Aí. Aí ele fica paradinho. A gente vem com a cesta do lado aqui. Bota aqui. Aí. Ué, não deu? Tá. Não deu. O peixe saiu. Ué. Tá. Vamos lá, galera. Tem que treinar, hein? Tá. Vamos lá, galera. Segunda tentativa, hein? Na segunda vai dar certo. Tenho certeza. Vamos ver aqui, ó. Ó. Opa. Prendeu. Não. Cara, como é que o cara fazia isso, véi? Olha isso. Não pega. No vídeo, o cara... Os peixes ficavam paradinho, véi. Ih. Agora será que foi? Não. Não foi. Acho que eu consegui pegar esse aqui, hein? Peguei. Mas não foi porque ele ficou na... É, eu tenho que treinar mais, galera. Ó. 1.3 é bom. Mesmo sendo, acho que, escoalante. Eu acho que o que conta, galera, aí eu não sei. Mas eu acho que o que conta é... Esse multiplicador dele ali, ó. Não tenho certeza, tá? Deixa eu colocar algumas coisas aqui. Eita. Ah, meu Deus do céu. E esse patinho que tá me batendo? Vai pra lá, sou. Tá. Vamos colocar algumas cestas aqui. Incendio aqui. Aqui. Beleza. Show. Deixa algumas aqui também. Isso. Tá. Vamos ver, galera. Vamos tentar com um desses coalantes. Vamos pegar um bom aqui. 1. 8. E eu acho que o máximo é 2, cara. 1.2. Ah, vamos ver. Vamos fazer um teste com ele. Ficou preso? Acho que ficou, hein? Oh, meu Deus. Isso. Foi. Rapaz, eu fiz um monte dessa armadilha achando que ela gastava e ela não gasta, não. O que é isso aqui? A reunião dos peixes é aqui, velho. Só peixe bom, cara. Galera, eu tô aproveitando aqui. Só agora pra você ver. Eu pego todos menos o grandão, cara. Impressionante, velho. Vamos tentar matar um dos pequenos aqui. Pelo menos os menorzinhos, ó. Uh, rapaz. Peguei um 2 aqui, velho. 2.4, cara. Não, esse aqui eu não vou pegar, não. Muito pequenininho. É. Beleza, galera. Tô colocando uns peixinhos aqui nessa pocinha. E, aparentemente, eles não morrem aqui. Porque é o seguinte. Na sexta, galera, eles só ficam, acho que, 40 minutos. Certo? Então, qual que é a minha ideia? A minha estratégia? É a seguinte. Eu vou tentar achar um Shadow Mane. Eita. Olha, cadê o peixe? Agora foi. Será que eu perdi aquele? Ah, meu Deus. Será que tá cheio já aqui a pocinha? Vou até colocar aqui, ó. Pra ver. Aqui foi. Boa. Hum, tem alguns que eu perdi, hein. 1.1, 0.9. Vamos ver esse. Foi. Boa. Não consegui colocar esses peixes na Pokebola, velho. Esses menores aqui, ó. Ah, consigo. Consigo, velho. Ah, consigo. Bom, pode ser uma estratégia também, né, galera? E, deixa eu ver. E se eu tentar tirar ele fora da água? Não pode. Só dentro da água. Não pode. Ih, agora eu não consigo nem tirar ele mais. Ih, rapaz. Aqui é considerado água? Não. Aqui? Não. Ih, agora eu vou ficar com... Um coalante da minha Pokebola, velho. Ah, mas eu vou tentar fazer isso, galera. E eu venho aqui e prendo, porque se eu... Deixa eu ver. Eu testei outro dia. Se eu coloco a Trap aqui, eu consigo pegar ele de volta, tá vendo? Então, eu vou... A minha ideia é atrapar o Shadow Mane. Certo? Aí eu venho aqui, pego os peixes e vou lá dar pra ele. Beleza? Ou pelo menos achar ele, né, cara? A ideia é essa. Tem que tentar achar ele. Tá, vamos lá. Beleza. E eu acho que eu tenho peixe suficiente pra tamar um Shadow Mane, beleza? Muito bem, galera. Tem uma fêmea 150 ali, galera. Eu vou tentar prender ela. Temos 20 minutinhos aqui antes de precisar renovar esse negócio. Na verdade, eu podia renovar antes pra eu não ter problemas, né? Tá, vamos colocar isso aqui. Isso aqui. Pega essas paredes. Deixa eu ver se consigo movimentar. Consigo. Boa. Isso aqui. Isso. Listo. Bom, beleza. Acho que eu tô com tudo que eu preciso. Eu vou, primeiro, eu vou lá naquele lago pra dar uma renovada nos peixes, galera. Eu não sei se eu mostrei isso em vídeo, mas é bom que eu dou a dica pra vocês de como renovar a validade dos peixes, porque é muito rápido, cara. Vamos chegar aqui. Vamos ver se tá mais ou menos tranquilo, safe o local. Mais ou menos, né? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente pousa, solta o giga de segurança, dá aquela limpada. Isso. Já mata aqui também, mata também. Ó, já vem na piranha aí, ó. Bom, beleza, galera. Como é que a gente faz pra renovar aqui, ó? Dentro da água... Tá. Dentro da água, galera, você coloca a cestinha na sua hotbar e volta ela pro inventário, ó. Aí ele renova o cooldown. Não sei se é um bug, se é um exploit. Mas... A gente renova, né? Aí, ó. Beleza. Todos agora tão com 40 minutos. Beleza. Vamos lá. Porque 40 minutos, galera, até você conseguir juntar todos os peixes necessários. Né? Mais... Trapar o bicho. Pegar. Não dá tempo, cara. 150, galera. Aí ela lá, ó. Então, o que nós vamos fazer aqui, cara? Vamos. Não consigo pegar ela daqui? Ela mexeu. Tá. Não foi. Não pegou. Ó, mestre. Para de gastar redinha à toa. Beleza. Parou. Andou. Peguei. Peguei. Corre, corre, corre. Corre aqui, corre aqui. Volta o giga. Tá. Beleza. Um já foi, galera. Agora eu tinha. Trapar ela de novo. Para matar o outro, velho. E aí eu já posso começar a construir a trap. Um já foi. Um já foi. Um. Agora em mim. Pera aí. E aí pegou. Tá. Caramba. Então, trapa aquele lá Vem aqui, trapa ela Beleza Boa Agora vamos lá, corre, 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 corre Sobe no Giga Mata isso Boa Meu Deus do céu Não sei se a rede pegou, galera Parece que não Agora pegou 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 Então agora, galera, o que a gente vai fazer Tira isso da mão Tira da mão Isso Ai meu Deus do céu Não estou entendendo mais nada, galera Achei que tinha pego Vou morrer Sobe, sobe, sobe Puta merda Nossa senhora Agora pegou, galera Agora vamos lá Vamos rapidinho aqui Bota aqui 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 Boa Pega a parede Aqui 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 Ah, ela faz duas vezes a animação Por isso que eu achei que tinha Não tinha pegado Bom, beleza Agora a gente dá uma afastada aqui, galera E confere o peixe Tá, 30 minutos Galera Demora um tempinho Provavelmente Vai ficar a noite Eu vou ter que esperar o próximo dia Então assim que ela acalmar Eu volto a gravar Pra gente Dar os peixes pra ela Beleza Beleza, galera Deitou lá Vamos pegar um peixinho aqui Vamos pegar aqui 1.7 Coloca no slot 0 Aproxima rapidamente aqui Agacha Alimenta com o peixe E corre Vamos Colocar aqui, ó O peixinho 1.7 Galera Deu 24% Muito bom, cara 1.7 É uma boa também O melhor, galera Pelo que eu vi É 2.0 Tá E eu não falei com vocês, galera Na live que rolou Inclusive, ó Se não me segue Lá na Twitch Me siga, cara Que você tá perdendo Na live eu tomei 2 Shadow Manes Pra aprender a tomar Foi uma zoeira, galera Porque eu quase morri Várias vezes Foi uma atrapalhada Da outra Mas A gente pegou a manha E eu acho, né Mesmo assim Ainda é meio Meio complicado, né, galera Ela já deitou? Não sei, velho O meu capacete parou De funcionar aqui Vamos ver se ela deitou Ó, deitou A gente pega o outro Aqui 1.7 Isso Chegar aqui Hum Cadê a cabeça dela? Aqui Isso Foi? Foi? Eu acho que não foi, cara Foi, foi sim Boa Vamos ver se eu consigo 1.3 Mais 1.7 Aqui Quanto melhor O multiplicador Galera Do Peixe Cadê ela? Ah, tá invisível Tá Vamos ver se ela aparece 4 horas da tarde Confia Aparece Aparece Apareceu Deitou Vamos lá Agachadinho Boa Boa E mais um Boa Boa Tá Vamos pegar mais o próximo Aqui Agora eu acho que eu não tenho mais 1.7 1.5 1.2 1.2 Vamos ver 1.5 Nossa, cara Se tivesse um 2.0 Mais um Domava ela Que pena, cara Deixa eu ver a hora 4.15 Eu acho que ainda dá pra tomar ela hoje ainda Hoje que eu digo no Ark, galera No dia do Ark A gente não vai ter nenhuma surpresa Deitou Boa E aqui Agacha Apareceu Apareceu Não Não é possível que não vai dar Ah, não Aqui Foi Boa Beleza Vamos pegar Vamos pegar agora Aqui 1.2 1.3 1.2 1.2 Vamos lá Agora é o último Galera Eu vou fazer o seguinte Aqui no servidor É 5x Tá Eu vou tentar Não cortar Desde a hora que eu comecei Que eu dei o primeiro peixe Pra ela Pra vocês terem noção Do quanto tempo demora Pra domar um shadowmane aqui no servidor Cara Ahá Foi velho Foi Foi Boa Estrutures Vamos pegar Eita Ai Achei que eu tinha caído O servidor Vamos pegar Nossas paredinhas De volta Nossas fundações De volta E Galera Vamos ver como ela subiu Eu tô precisando De vida 31 de vida 31 de vida 40 de dano Veio Muito boa De dano Boa 31 de vida 35 de estamina Tá Vamos só Desmarcar ela aqui Aham Deixa eu tirar Esse radar Esse radar Me cansa Olha isso Galera Olha isso Veio Olha isso Gente Essa é bonita Essa é mais bonita Nossa Essa é bonita demais Galera Galera Mas galera Seguinte Eu vou terminar o vídeo Por aqui Porque eu acho que já deu tempo Só dos preparativos E tal Temos a nossa Shadowman E fêmea Eu vou tentar domar outros Galera Pra conseguir Uns status Os bolsos 40 de dano Dano Tá excelente Porque a gente vai upar ela Ela vai pra 45 E agora eu preciso de vida E estamina Certo Então eu vou domar mais E no próximo vídeo Vocês já deixem nome aí Pros filhotes De Shadowman Que a gente conseguiu Aqui Beleza Eu já vou cruzar Tá pessoal E no próximo vídeo Eu já mostro pra vocês O Shadowman O Shadowman Que eu vou usar Beleza Então é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Comente Compartilhe nas suas redes sociais Que ajuda demais A divulgar o canal Beleza E é nóis mano Galera Não se esqueça de me seguir Lá na Twitch Também Entrar no Discord Do canal Pra que se quiser trocar ideia Comigo Conversar Beleza E é isso Não se esqueça de deixar dicas Sugestões E o que você está achando Da série aí nos comentários Galera Comentário Um simples olá Já anima demais A gente Beleza Então é isso Valeu Muito obrigado A gente até aqui Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo